Eu tô demorando muito pra vir mesmo, peraí Olha aí Você me disfarça não, pelo menos? Já? Ô Paulo, nessa vida a gente tem que ser igual gato que caga e enterra merda Você não pode fazer igual o popótamo que caga e taca merda na cara de todo mundo Isso é relativo, né Hunt? É, ué Tenebra que merece cê tá com a merda na cara mesmo, isso é bem relativo Eita porra Ah, é uma metralhadura Fui seco Tomou uma finta agora daquela do Neymar agora Que da hora, velho Um... Nossa, que doido Um easter egg do... Esqueci o nome do Far Cry, velho Far Cry é alguma coisa, mano, da hora Deixa eu ver a localização Que doido, velho Que doido, velho